Esse é um HB20 S 2020 1.0 Turbo, a versão sedã do HB20, mas você pode chamar ele de Raimunda, porque definitivamente é feia de cara, mas é muito bonita de bunda. E vamos começar o vídeo de hoje de uma maneira diferente, falando aqui da parte traseira, que é a parte mais bonita desse HB20. Eles fizeram um caimento de cupê, meio elantra, cara, ficou bem bonito, eles mandaram muito bem. Fora que aqui, repara que eles fizeram um negócio que parece continuação do vidro, parece que é um aerofólio que vai surgir, também ficou bem bonito. A exposição aqui das lanternas, eu também acho que ficou bem bonito. Tem gente que fala que ficou muito grande, eu discordo, mas tudo bem, gosto é gosto, né? De qualquer maneira, são 450 litros de porta-mala. Dá pra você levar aqui uns 5 presuntos. E é um porta-mala bem acabado, todo forradinho, com iluminação. Aqui onde você tira e coloca a mala é forrado. Infelizmente o step é do tipo bicicleta, né? Pra proporcionar mais espaço. E a tampa do porta-mala, olha que curioso, é forrado só aqui, só onde que a mala iria bater, né? Essa outra parte aqui não é forrada. Mancada, hein Hyundai? A gente tem um dispositivo aqui pra abrir, caso você seja sequestrado, você poder sair do porta-malas, ou caso você descer a levar a sua sogra aqui, por que não? E o pior é que funciona, olha só. Eu preciso parar de falar mal de sogra, senão a sociedade protetora dos animais vai cair em cima de mim, hein? E já que a gente já falou da parte bonita, vamos falar da parte feia, né? Tem muita gente que fala que por foto é feio, ao vivo é mais bonito. Eu falo que por foto é feio, ao vivo também é feio, né? Nunca acontece, você vai conhecer uma gatinha, um gatinho, você olha lá no Tinder, é feio, é feio, aí você olha ao vivo é bonito. Não, nunca acontece, né? Com o carro é a mesma coisa. Esse carro aqui me lembra o Toyota Corolla 98, vou colocar aí na tela pra vocês verem, que era aquele Toyota Corolla redondinho, com o farol redondinho, que ninguém gostou, aí no ano seguinte a Toyota já mudou. Hyundai, fica a dica, tá bem feio, tudo bem, gosto é gosto, vai ter quem goste, não tem problema, mas a minha opinião é que assim, eles conseguiram estragar um carro que era bem bonito, a frenteira do Agob 20 sempre foi bonita, e aí o que fizeram aqui, hein? Vamos falar da motorização, tá disponível motor 1.0, 3 cilindros aspirado, 1.6 aspirado e 1.0, 3 cilindros turbo, com injeção direta, que é o que a gente tem aqui. Pra princípio de conversa, não, esse não é o mesmo motor turbo que já teve lá no HB20 de primeira geração. Outra conversa, esse motor aqui é a prova, aquela coisa que pessoas feias falam, que o que importa não é a beleza exterior, é a beleza interior. Cara, a Hyundai matou a pau com esse motor, anda muito, responde bem e bebe pouco. Bom, primeiro temos varetinha, né? Mancada. Poderia ter braço pantográfico, mas como é um carro de entrada, a gente até deixa passar. O que não dá pra deixar passar é isso, não ter manta acústica, galera. Tudo bem, já vai ter um defensor aí, um fanboy, que vai falar assim, ai, mas o motor é silencioso, não precisa. Não, não. Manta acústica não serve só pra filtrar o barulho, serve também pra manter a temperatura ideal aqui do motor. Mancada sim. São 120 cavalos em ambos os combustíveis e 17,5 quilos de torque em ambos os combustíveis a apenas 1.500 giros. Ou seja, você pensa em pisar, já tem todo o torque disponível, aliado a um câmbio automático de 6 velocidades, que também tá bem esperto. Fora que esse é um carro leve, pesa apenas 1.091 quilos, 10 a menos que sua sogra depois de tomar uma semana de soda diet, o que garante um 0 a 100 de 9,7 segundos. Nada mal. E eis que chegamos no interior do HB20. Se lá fora existem discussões se ele melhorou ou piorou, acho que aqui dentro é unânime que o carro melhorou e melhorou bastante. Nessa versão aqui temos bancos de curo branco, olha que coisa linda. Tá bom. Temos encosto de cabeça para todos, isofix nas duas pontas e cinto de três pontos também para todo mundo. Temos luz de cortesia, que é muito legal. Temos, ó, alça PQP, chupa essa manga, Virtus. É, tá pensando o quê? Mas o que melhorou mesmo aqui, na verdade, é o espaço. Bom, o banco da frente tá regulado pra mim. Como você sabe muito bem, eu tenho 1,83m e olha só como melhorou. Me sobra aqui uns seis, talvez sete dedos. Eu tô bem confortável, bem diferente do HB20 geração anterior, que eu ficava assim, né? Melhorou bastante aqui o espaço. O túnel central é quase que 100% plano, então ajuda bastante. Agora, isso aqui é mancado, hein, Hyundai? Meu Deus do céu. O que que acontece? Esse carro aqui, né, nessa versão, top de linha, com todos os opcionais, essa é a Diamond Plus, né? A mais top de todos, custou 80 a pau. Mesmo preço ali do Virtus top de linha, né? Mais ou menos, que se você equipa o Virtus com tudo que tem aqui nesse carro, ele fica mais caro, mas tudo bem. Tá ali, né? O Virtus tem saída de ar, tem porta USB aqui atrás. Aqui a gente não tem nada, mas nem um cinzeiro. Ô Hyundai, você vai melhorar isso daí, hein? A porta aqui, infelizmente, é plástico. Não é um plástico grosseiro, mas é plástico. Eles poderiam melhorar, né? Colocar um tecidinho aqui nessa parte, mas tudo bem, né? Puxador cromadinho, não tem parafuso aparecendo. Nem aqui, nem aqui, olha. Coru branco aqui pra você colocar o cotovelo. Aqui um porta-garrafas. O legal é que ele mostra, ó, que é só pra você colocar garrafa, não é pra você colocar copo. Negócio é o seguinte, se eu comprar esse carro e quiser colocar copo, eu coloco. Você não manda em mim, Hyundai. Mas assim, né? A porta ficou bem bacana, né? Esse couro branco realmente, assim, deixa o carro bem mais bonito. Vai ficar tudo encardido. Mas que deixa o carro mais bonito, isso deixa, né? E eis que chegamos aqui no banco da frenteira do HB20 Sedan. Bom, vamos começar falando aqui do painelzão, que também melhorou muito, né? Do HB20 da versão anterior, né? Ficou bem mais bonito. Eu gosto dessa tela flutuante, gosto da disposição dos materiais. Achei que ficou bem legal. Se você já viu o meu vídeo do HB20 hatch, você pode ter reparado que a cor do painel é diferente, né? Pois é. Quando você vai comprar, você consegue escolher, né? Então se a versão top de linha tem várias cores diferentes, você muda o seu belo gosto. Não temos soft touch, né? Afinal de contas, é um carro de entrada. Apesar dessa versão ser top da top de linha, continua sendo um carro de entrada. É plástico, mas não é plástico grosseiro. Tem um black piano aqui pra fazer uma graça e tal. Fica bem bonito o painel assim. Outra coisa que fica bem bonita é isso daqui, ó. Volante, regulagem de altura e de profundidade. Aí eu gostei, hein? Não só isso, como é um belíssimo volante, ó. Tem black piano aqui todo costuradinho e um couro bem nobre, assim. Uma coisa bem fina mesmo. Aqui sistema pra mexer na central multimídia. Aqui sistema tanto do limitador de velocidade como do piloto automático. Cruise control, ó. Borboletas, as aletas pra troca aqui atrás do volante. Farol automático. Não temos limpador automático. E também não temos retrovisor fotocrômico. Nessa versão aqui, eu acho que deveria ter. Principalmente que é uma versão bem equipada, né? A gente tem airbag duplo aqui, airbag lateral. A gente tem sistema pra manter o carro na faixa, né? Ele te avisa se você começa a sair da faixa sem dar seta, porque ele acha que você tá distraído. Ele tem sistema de frenagem autônoma. Então se ele percebe que você vai bater, ele freia o carro sozinho. Ele não avisa só, ele freia o carro sozinho. Que é bem legal. Merecia ter um retrovisor fotocrômico, né? O banco é maravilhoso. Tem regulagem de altura. Tem regulagem de profundidade. Cara, e como ficou bonito esse banco aqui de couro branco. Olha, parece assim realmente que é um carro superior. Parece que é um Creta aqui. Ficou bem bonito. Tá de parabéns. Já aqui ao lado do volante, a gente tem saídinha de ar aqui, cromadinho, pra dar um charme. E vários botões aqui interessantes. Primeiro pra desligar o start-stop do carro. Depois pra desligar esse sistema de se manter na faixa. Depois aqui pra desligar o controle de tração e estabilidade. E depois pra desligar esse sistema de frenagem autônoma pra evitar acidentes. Bom, eu recomendo deixar tudo ligado. Desligado. Eu gosto do start-stop desse carro. Geralmente eu não gosto. Mas ele não é aquele start-stop assim, tão agressivo, que toda hora fica desligando o carro. Não. Você tá no anda e para, ele percebe. Ele não desliga toda hora. Só quando você realmente para. Por exemplo, você tá no trânsito livre, aí você para no semáforo. Aí ele desliga. Bem bacana. Qualidade da porta, infelizmente. Mesmo padrão lá de trás. Plástico. Plástico. Só vai ter couro aqui. Não é um plástico grosseiro, né? Tudo bem cortadinho, tudo bem encaixadinho. Mas é plástico, né? A galera merecia ser uma coisinha mais fina. Aqui couro branco pra ficar bem bonito. Os vidros elétricos, retrovisor. E aqui o botão de rebatimento do retrovisor. E aí é uma coisa bem curiosa. Porque esse carro rebate o retrovisor quando você aperta aqui. Mas quando você fecha no alarme, não. Estranho, né? Esqueceram de colocar o módulozinho ali? Não sei. Já aqui no meio, bom. Primeiro temos a central multimídia aqui, flutuante. Eu gosto que ela fica bem na altura aqui do painel de instrumentos. Então você tem uma bela visibilidade. Ela é muito rápida. Tem várias funções, né? Tem mais importante aqui que é Android Auto e Apple CarPlay. Claro que a gente tem câmera de ré, né? Eu coloco aqui a ré. Ele me mostra aqui a câmera, tá? A câmera de boa qualidade. Enfim, é uma central muito boa. A qualidade do som também é muito boa. Temos aqui, né? Android Auto, Apple CarPlay, voz. Eu consigo gravar notas de voz. Enfim, é bem rápida. A qualidade do som também é muito boa. E essa central multimídia, ela tá assim, ó. Pau a pau com a central multimídia do Polo. Não deve em nada. Ela é bem rápida. O sistema de som é muito bom. E eu gosto que ela tem botões físicos embaixo também. Então, né? Se eu não quiser mexer aqui, eu tenho atalhos rápidos aqui, né? Volume, pra entrar no rádio, na mídia, passar faixas, enfim. O que eu gosto é este botão aqui. Essa estrelinha. Porque você consegue atribuir alguma coisa que você queira ali. É um botão coringa. Você coloca o que você quiser. Se você quiser acessar rádio nesse botão, ligar o Android Auto nesse botão, ligar a câmera de ré nesse botão, você que escolhe. Isso eu achei bem legal, viu? Mas aqui pra baixo, outras saídinhas de ar, né? Eu passo tudo pro lado pra fechar. Pisca alerta. Trava elétrica. Aqui cromadinho. E aqui temos o ar-condicionado, né? Que ele é meio digital aqui, só que ele não tem função alto. Estranho, né? Você mexe manualmente, mas você tem a telinha. É meio híbrido. Digital, não digital. Sei lá eu. Temos o porta-luva, que é basicamente o mesmo da geração anterior do HB20. Tamanho mediano, pelo menos tem iluminação. Outra coisa que é muito boa aqui, que a gente tem um baita console central. Entre os bancos. Então, nada de carpete aparecendo. Começando que a gente tem um porta-treco aqui, bem escondido. Pra você guardar o telefone da sua amante ou do seu amante. Aqui, muito bem escondido. Depois a gente tem essa portinha aqui. Que aí tem uma central de recarga, né? Tem aqui uma tomadinha, 12 volts. Uma porta USB, que serve pra você ligar o seu iPhone ou seu Android aqui. E outra porta aqui de carga rápida USB. E um porta-trecos aqui também. Chega a ser engraçado, né? Os caras não colocaram uma porta USB ali atrás e colocam três aqui. Seguindo, temos a alavanca de câmbio, que tá espetacular nesse carro. Eles recalibraram. O câmbio tá muito bom. Respostas são muito boas. Teu trocas manuais tanto aqui, quanto atrás do volante também. O câmbio realmente tá excelente nesse carro. E aqui, temos dois porta-copos, freio de mão convencional. O apoiador de braço aqui, que pode ir pra frente ou pra trás. E você abre e tem aqui um porta-trecos com um tapetinho aqui pra não fazer nada barulho. Vamos falar aqui então de um dos pontos também de muita discussão aqui nesse carro. Que é o painel de instrumentos e computador de bordo. Para princípio de conversa. Você já vai falar pra mim. Bom, esse painel me lembra o do Onyx, né? Porque é contagiário em analógico e aqui velocímetro em digital. E eu vou falar pra você. Você tem toda a razão. Lembra muito do Onyx. O que é bom. Porque pra mim a única coisa que era boa do Onyx de primeira geração era esse painel. Eu adoro assim. Velocímetro em digital, que é bem mais preciso. E contagiários analógicos. Então pra mim esse painel tá muito bom. Fora que assim, ó. É bem grande o contagiários. Dá pra você ver de maneira bem fácil, né? Aqui em cima a gente tem os botões, né? Que apontam o que que tá ligado, o que que tá desligado, né? Então eu posso ligar aqui. Mostra tudo por aqui. Aqui embaixo temos velocímetro. Aqui temos posição do câmbio. Aqui fica o computador de bordo. Quilometragem total. Aqui temperatura do líquido de arrefecimento. E nível de combustível. E eu sempre meto o pau nas fábricas quando eu vejo que elas tiram, né? O mostrador do nível de temperatura do líquido de arrefecimento. Muita gente fala assim pra mim. Ai, Lucas, não precisa. Porque o carro mostra um alarme quando ele começa a esquentar. Então, mas veja bem. Imagina você tá na estrada e seu carro começa a esquentar. Acende só a luzinha. Você para e espera esfriar o carro. Aí quando seu carro tá frio, você pode seguir viagem. Pois é, primeiro, como você vai saber que seu carro tá frio? Porque não mostra a temperatura. Segundo, como você vai saber se seu carro voltou a resfriar normalmente? Porque não tá mostrando a temperatura. Montadoras, nunca tirem isso. Isso é essencial pro carro. Agora, o que é ruim nesse painel é esse computador de bordo. Galera, é super simples. E olha onde que eu mexo. Aqui. Que isso? Olha que coisa simples, galera. Primeiro tá mostrando trip A. Aí eu aperto trip B. Aí autonomia do tanque. Aí aqui consumo médio, né? Justiça seja feita, tá? A gente tá no etanol e tamo parado aqui um tempão com o ar ligado. Então ignora essa média. Já falo a média daqui a pouco. Média de consumo instantânea. Aqui distância percorrida. Horas do motor. E acabou. Cara, é muito simples esse painel pra um carro de 80 pau. Se fosse assim, esse painel de instrumentos, né? Esse computador de bordo na versão de entrada, ok. Mas nessa versão aqui de 80 conto, Hyundai, não dá, né? Merecia ter um painelzinho mais top. Principalmente se a gente compara, né? Lá com o Virtus. Não tô nem falando do Virtus com a tela de TFT. Tô falando do Virtus com a telinha normal. Computador de bordo já dá um pau nesse daqui. Mas o que esse carro aqui é excelente é no consumo e no desempenho. Melhor do que o Virtus. Melhor que o novo Onix. Com a vantagem de não pegar fogo. Mas chega de falar. Vamos dar um rolê e ver qual é que é. E eu sei que já vai ter um fanboy aí esperneando. Como assim, Lucas? Ele anda mais do que o Virtus 1.0 Turbo? Anda, galera. Primeira pisada que você der com esse carro, você já vai ver que ele anda muito mais. Mas a programação do câmbio aqui é muito mais esperta. Os números, eles são bem, bem assim, parelhos, né? Tanto o do Virtus quanto o do Polo contra esse carro aqui. O Virtus e o Polo levam, assim, uma ligeira vantagem na ficha técnica, nos números. Mas a hora que você dirige, você vê que esse carro anda muito mais. Inclusive, eu já fiz, né? Um comparativo entre o Polo e o HB20 hatch. Vou deixar no final do vídeo pra vocês darem uma olhada. Mas assim, galera, a hora que você dirige esse carro, na moral, você esquece a feiura. Ele é feio, né? Eu nunca defendi esse carro. Nunca falei que ele era bonito por fora. Mas por dentro ele é bem bonito, bem acabado. E, cara, que motor esperto. Como esse... Olha, olha, olha. Olha. Como esse motor anda. E é surpreendente. Eu tive carro 1.0 de 50 cavalos. Você pega um monstrinho desse aqui, 1.0. Olha como ele recupera, como ele vai. As trocas de marcha são imperceptíveis. Assim, cara, ele realmente dá um show de motor, esse carro. A estabilidade é boa, ele é socadinho no chão. O sistema de segurança é bom. Ele não foi tão bem no latim N-cap quanto o Polo e o Virtus, né? Se eu não me engano, ele teve 4 estrelas pra adulto e 3 pra crianças. Ou vice-versa. Mas essa coisa da freagem autônoma, isso é bem bacana. Até quando você se distrai no trânsito, né? Ele é um carrinho bem legal. Agora, cabe a você aí decidir se você consegue ignorar essa feiura dele. Eu acho a versão sedã mais bonita que a versão hatch. Definitivamente que é engraçado. Porque geralmente eu prefiro versão hatch. O consumo dele é muito bom. Dá pra fazer tranquilo pisando, assim. Na moral, andando na moralzinha. Dá pra fazer 10 na cidade no etanol e 13 na estrada também com etanol. Ou na gasolina, 12 na cidade e 16 na estrada. Tudo isso graças aqui, ó. O câmbio. Sim, esse carro demonstra o quanto... Tudo bem que o motor é excelente. Não tô falando que o motor é ruim, longe disso. Mas esse carro demonstra o quão bom trabalho você consegue com um câmbio bom. O quão é importante um câmbio pro carro. Realmente, olha. Espetacular. De qualquer maneira, vamos nos aproximar aqui pra nossa prova de fogo. Vamos subir a Avenida Pompeia. Ar ligado. Hoje estou sozinho. Vamos manter aqui a terceira marcha, né? Manter aqui o 50. É ridículo pra ele. É ridículo pra ele. Ele vai, assim, com uma folga... Olha. E olha como que ele vai, olha. Olha como ele troca instantâneo de marcha. É realmente um carrinho bem nervoso, bem esperto. E eu sei que já vai ter alguém que vai espernear, assim. Falar, ai, você só tá comparando com o Virtus e com o Polo. Compara com o novo Onix. Mas, galera, eu acho que, assim, o novo Onix, sinceramente, eu acho que ele é carta fora do baralho. Assim, pegou fogo, tá? A Chevrolet fez o recall. Mas eu acho que não é seguro comprar agora, não, galera. Sinceramente, muita gente vem me perguntar no Instagram, tal, o que eu acho do novo Onix. Se eu compraria, se eu indico. Eu vou falar pra vocês a mesma coisa que eu falo pra todo mundo lá. Espera pelo menos mais dois anos pra ver se realmente foi sanado esse problema. Porque, cara, um carro pegar fogo é muito grave. Graças a Deus a gente não teve nenhuma vítima. Mas, cara, poderia ser sua família dentro do carro, um carro pegar fogo. E, já que eu estou falando tão bem, assim, do motor, vamos pegar uma subidona aqui, tá? Vou deixar no modo Drive. Não vou mexer no câmbio, vou deixar no modo Drive. Vamos ver como é que ele faz. Olha. Ele é muito nervoso, galera. Olha, olha como que ele vai. Viu? Sistema de colisão me avisando. Se eu não freio, ele freia sozinho. Olha ele saindo na subida. Galera, é assim, ó. A dirigibilidade desse carro é fantástica. Ele pode não ser bonito de frenteira, mas a dirigibilidade é espetacular. Super aprovado. E esse foi o HB20 S. A versão sedã do HB20 1.0 Turbo. Já 2020. Realmente, ele é um carro que, assim, a frenteira está feia demais, mas a traseira está bem bonita. É muito rechado de equipamento, de tecnologia. Anda pra caramba e bebe pouco. Olha, se você conseguir ignorar aquela frenteira horrível, é um baita de um carro. Muito mais bonita essa versão do que a versão hatch. Tantos vídeos aqui do canal para você assistir. Nos vemos na próxima e valeu!